Caros amigos, o meu muito obrigado, o meu muito obrigado pela colaboração que todos tiveram nestes momentos particularmente difíceis que temos vivido. Desde empresas, instituições, pessoas em nome individual, todos aqueles que de uma maneira ou de outra quiseram participar neste esforço coletivo. Desde a pessoa que disponibilizou a sua máquina de costura para confeccionar máscaras, à pessoa que ofereceu conjunto de embalagens de garrafa de água, até àqueles que se mobilizaram para oferecer ventiladores portáteis ao hospital e que muitos até quiseram manter o anonimato. O meu muito obrigado. O meu muito obrigado a um grupo muito especial, aos que deram o seu tempo, aos voluntários, e foi uma tarefa difícil àqueles que foram levar medicamentos, comida, bens alimentares, peças de roupa, aos que não podiam sair de casa. Àqueles que se voluntariaram para cuidar de pessoas que estavam positivas com o Covid. Deram o melhor de si, não tiveram medo, foram absolutamente extraordinários. Em Santa Maria da Feira, tenho o orgulho de dizer que contámos com uma comunidade que se envolveu totalmente, que se disponibilizou totalmente. É extremamente gratificante para nós sentir que neste momento particularmente difícil, estávamos todos juntos, estávamos todos a tentar contribuir com o melhor de cada um. Desde o tempo de cada um, como disse, até aos bens mais diferentes que poderíamos considerar. Tem sido gratificante, tem sido encorajador, tem sido mesmo uma força extraordinária que nos dá. Muito obrigado a todos pela vossa participação.